Você começou a gravar? Você que começou! Mas ela não cliquei em nada! É porque tá aqui na tomada, ó! Bora, gente! Oi, 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 meus consagrados! Não, gente, eu tô com o copo na hora. Vai, ó! Mas tem que ficar sorrindo assim, ó, entendeu? Tá, mas já tá rodando, você sabia, né? Foi, eu não fodei. Osagrada, tudo bem com vocês? Gente, eu daqui a Creuza. Fazer a intro com ela. Por aí. Um, dois, três e já. Oi, 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 osagrada, 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 tudo bem com vocês? Onde é que eu tô? Eu e eu, vamos começar de novo? Você tá... Vai! Sorria! Um... Bora! Vai! Sem rir! Dois, três! Oi, oi, meus consagrados e consagradas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Rayane. Eu sou a Rayane. E ela é a Rayane. Mentira, eu sou a Ana, né? Para, gente, calma. Eu sou a Rayane. Não, vai, agora vai. Eu tô chorando, olha aqui. Eu não, agora eu não faço o que você pega, irmão, então. Agora eu vou ser a Rayane. Agora eu vou ser a Rayane. Agora eu vou estar a Rayane. Eu deixo em mim, eu vou estar. O chão que me rogando. E tem meu lave. Não, pra mim vai lá. E solta a Rayane. Vai, vai, vai. Mais, 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 mais! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai. Vai, vai! Já vou agarrar, vai, vai, vai. Vai, 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 vai! Olha, minha pele fica com lancha, velho. Acho que eu vou fazer uma limpeza de pele, mano. Amanhã ela vai pegar a casa e a gente já cobrou 80 reais. Mas ela deixa muito bonita a pele. Ela limpa a pele. Eu não sei, que vai com isso. Ela limpa, velho. Minha maquiadora. Minha ex-maquiadora, né? Mas ela ainda vai ser minha maquiadora, pessoal. Agora começa de novo, né? Aqui, vai dar uma outra para ele cortar. Eu vou fazer corta. Vai, vai. Fala para erro de grão. Vai. Um, dois, três. Oi, oi, meus consagrados e consagradas. Tudo bem com vocês? Meu nome é Rayane. Meu nome é Rayane. Meu nome é Rayane. Mentira, eu sou a Ana. Ela sou a Rayane, eu sou a Ana. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. E, gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer, é, testes e... A nossa amiga está grávida. Isso. A gente vai fazer teste. Da Maria Florentina. Não fala o nome da bebê ainda não. Então, a gente vai fazer teste para descobrir o sexo do bebê. Você é menina, você é menina. Na verdade, é uma brincadeirinha. Eita, João Pê. Eita, João Pê. Bora. 3, 1, 2, 3. Oi, oi, meus consagrados e consagrados. Não dá. Tá assim, ó. 1, 2, 3 e... Oi, oi, meus consagrados. Vai, foi de gravação. Eita, João Pê.